Agora que eu tô aqui... Ai! Para! Uma caixa de brinquedos. Calma aí, que brinquedo não é coisa boa, não. Um sim de pelúcia. Foi rasgado. Ah, nossa. Brinquedos. Tá, tem um buraco aqui no chão. Brinquedos. Misericórdia. O que é isso? Isso é uma gaiola, mas por que... Mas por que é como se fosse uma... Cade? Tá, é uma... Uma... Acho que é surrasqueira, sei lá, mas parece uma gaiola. É isso. Um pedaço de papel com cinco símbolos índios. Nota com cinco símbolos obtida. Esse negócio tem números no cadeado. Ai, meu pai amado. Acho que eu tenho que... Ah, já entendi o que eu tenho que fazer. Eu tenho que juntar esse pedaço aqui, ó. Tá vendo, ó? Ai, meu pai amado. Acho que eu vou precisar do meu papelzinho. Vou precisar de um papelzinho. Quanto tempo tá o vídeo? Ai, meu pai amado. Eu vou ter que editar tudo depois. Não. Depois eu vou cortar o vídeo e ver como é que fica. Ai, pra minha infelicidade eu vou ter que gravar. Sei lá, eu vou ter que gravar uns dez minutos. Pra poder juntar as duas partes, tá? Bom, eu vou juntar as duas partes do vídeo pra ficar inteiro. Mas bom, eu dei uma olhada nos símbolos que são tipo... É tipo... No código que eu tinha escrito. É tipo uma pata... É uma pata... Uma... Cadê? Deixa eu mostrar aqui. Aqui, essa daqui, ó. Pronto, esse é o código pra esse negócio ali, pelo que eu entendi. E aqui é o negócio pra poder pegar o código. Aí eu juntei tudo. Pegando os símbolos na ordem com esses números, fica... Dois, seis, cinco, três, oito. Eu espero que seja isso. Porque, tipo, não tem outra pista pro código. É isso aqui. São cinco dígitos. Pronto. Ah, peraí. Dois... Seis... Cinco... Três... Oito. Peraí, só um instante. Deixa eu me agitar aqui que eu tava com o papel na mão. Bora lá ver o que tem aqui. Chave do cadeado obtida. Cabeça de boneca obtida é mesmo. Tinha... Eu não mostrei antes, mas tem um arame. Em volta da cidade tem um arame, mas tem um cadeado. Tem uma lista com nomes e uma data pra cada um. Os últimos dois nomes são Liconas e Tim Gray. Júlio 16. Foi há duas semanas atrás. Ai, ai, ai. Oi! Calma. Ai. Nossa, que susto. Deixa eu salvar aqui primeiro. Salvar no... Quatro. Pra eu ver aqui o que tem aqui na porta. Tá, a porta tá trancada, tá? Tá, entendi. Duas semanas atrás. O que acontece se essa bicha me pegar? Ops. Só pra eu ver o que acontece. Uh. Ah. O que que é isso? É tipo uma topeira? Não sei. Game over. Tá, eu já esperava, mas eu só queria ver como é que era. Tá, agora... Falta o quê? Eu tenho uma cabeça de boneca. Tenho... Ahn... Pera aí, antes eu quero ver... Tá, eu já abri. Eu tenho... Pronto, eu tenho a chave do cadeado agora. Tá, entendi. Acho que é desse lado pra... É pra cá. Ah, não, 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 não. Pronto, desse lado aqui. Esse arame aqui tem um cadeado. Pronto. Ah, não é arame não. É uma coisa. Ah, é verdade. Tem... Pera aí. Tem um negócio que eu tinha visto. Acho que era... Não, não era aqui pra cima, não. Num outro lugar lá... Cadê? Era uma coisa que eu tinha achado, mas eu não achava que era importante. Tipo, eu não tinha visto importância antes. Aqui em cima... Quando você vai aqui... Nesse lugarzinho com terra... Tem aqui, ó... Ahn... A terra aqui está fresca. Alguma coisa foi recentemente enterrada aqui. Eu acho que depois eu tenho que pegar uma pá e voltar pra aqui... Pra eu desenterrar alguma coisa que vai estar por aqui. Talvez uma chave... É porque, tipo, no jogo eu percebi que tem chave, né? Eu tenho muitos quadros pra eu abrir ainda. Tipo, se for pra abrir... Para! Nossa, desculpa. Eu achava que eu estava vindo... Vindo pra lá. Nossa. Desculpa. Eu não estava enxergando direito. Eu achava que eu estava aqui... Eu achava que eu estava aqui em cima. Eu olhei, tipo assim... Nossa, cadê a minha personagem? Ai. Eu não quero salvar, não. Calma. Deixa eu ver. Ai. Eu estou com um bom procedimento sobre isso. Um... Um cheiro ruim... Está vindo dessa porta. A porta está trancada. Eu acho que é melhor... É melhor eu voltar e salvar antes que alguma coisa aconteça. Eu estou com um bom procedimento sobre isso. Era aqui, né? Desculpa. Eu estava meio cega. Eu achava que a minha personagem estava de cima. Era aqui que tem o negócio? Bora salvar aqui antes de eu ir pra lá. Desculpa. Tá, desculpa. Eu estava passando um carro de som aqui. Enfim. Então, agora que eu... Eu já salvei, né? Agora, bora pra lá. Tem gente conversando aqui também, mas... Ai. Mas, enfim. Já salvei aqui. Está de boa. Agora eu posso ir lá. Só calma aí. Cara, que esquisito. Parece que o carro está voltando. Está ainda voltando. Está desculpa. Ai. Cara, eu não vou acreditar. O pessoal aqui, meu vizinho, pegou o áudio que fica passando no carro de som aqui e ficou botando no coisa lá. Por isso que não está vindo embora. Eu não tenho certeza se isso é uma boa ideia. Sei lá. Não sei. Isso vai segurar. Ai, meu pai amado. Eu vou cair aqui. Não vou... Menina. Cuidado. Aparentemente vai. Anda. Por favor. Por favor. Ai. Tá, bora lá. Lugazinho novo. Uh. Ah. Você finalmente acordou. Você dormiu por um longo tempo. Como é que tu chegou aqui, cara? O que você está fazendo? Eu apenas quero ver se tem ou não... Se... Se tem ou não tem dinheiro nesse cofre. Essa cidade é tão estranha. Eu só não quero... Eu só quero sair desse lugar. Mas está... Cercado por... Escolpiões gigantes. Eu sei. Eu já vi eles. Eu preciso pegar o... Pegar um carro em algum lugar. Então eu posso sair. Se você achar um... Você vai... Você vai me levar com você? Bom, é claro. Eu já queria alguém para me acompanhar. Tem que levar o Alan também. Não deixa o Alan, não. Quando eu achar um carro, eu vou levar. Eu vou te deixar saber imediatamente e vou pegar você. Obrigada. Não se preocupe. Eu vou tirar nós desse lugar. Você pode voltar para o motel enquanto eu procuro por um carro. Ok. De jeito nenhum. Eu vou esperar o quanto eu quiser. Você não manda em mim? Ah! A chave do quarto 2 obtida. Tá. Tá, não tem. O cofre está vazio. Tinha postes aqui. O que é isso aqui? A poste... Está trancada. Opa! Tem um azulejo aqui que está faltando. Deve ser só cenário. Tá. Tem alguma coisa por aqui? Uma... Máquina de sei lá o quê. Tá. Eu só posso jogar uns 10 minutos porque aí depois eu tenho que coisar. Tá. Uma... Uma caçamba de lixo. Coisas inúteis. Algumas coisas inúteis. Uh! Lugazinho é esse. Isso é leve. Acho que eu posso virar. Então. Lift. Tá. Não pode ser usado. Tá. Entendi. Acho que eu vou ter que voltar aqui depois. Onde está a casa de sei lá o quê? Esse é o outro lado da cidade. Da cidade do... Do motel. O que é isso? Tem um monte de escorpiões. Maravilha. Cadê meus pais? Minha filha, só que eu posso abrir isso aqui? Tá bom, né? É, como o cara disse, né? Eu vou ter que voltar pro hotel. Mas antes de continuar eu vou salvar... Eu vou salvar... Como se eu já não desconfiasse. Ou... Minha perna... Tá um pouco machucada. E eu... Ahn... E eu com sorte não tenho onde estar quebrada. Ótimo. Só que faltava. Como eu vou voltar pra cima? Jake! Ele não vai ouvir. Ele já foi embora. Jake! Para de gritar. Vai atrair monstros. Jake! Sandra? Ah, ótimo! Ah, sei lá o quê? Eu tô no buraco. No buraco? Mas como? Oh, a tábua que... A tábua se quebrou. Eu não sabia. Eu achei que tava estável. Pô, vou me ajudar a me tirar daqui. Ok, mas primeiro eu preciso achar uma corda. Você tá machucada? Não, eu não acho que... Eu não acho que não. Por favor, rápido. Ok, eu vou. Ótimo. Que bom que pelo menos salvei, né? Eu acho que ele... Acho uma... Espero que ele ache uma corda rápido. Oi! No próximo vídeo a gente descobre. Eu vou fazer uma pausa agora e jogar. Sério, esse jogo ele tá tão emocionante que eu não... Tipo, tem hora que ele tá chato, mas tem hora que ele tá emocionante. Então eu não consigo parar de jogar. Eu vou ter que continuar jogando do fim do diante. Eu vou cortar aqui o vídeo, coisar direitinho pra ver se dá tempo. Porque eu vou dividir em dois vídeos. Bom, beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Pobre Sandra. Que menina infortunada. Tchau! Obrigado.